Progression desse mês, tá? Esse Y Progression aqui é do mês de fevereiro Tá bem complicado crescer, tá difícil, não tamo desenvolvendo Os raids, tamo pegando raids com muitos recursos, o fur, etc e tal, mas... Sem componentes, tamo com esse azar, novamente teve esse problema no mês de janeiro Tamo com esse problema no mês de fevereiro Mesmo raidando bases em locais estratégicos, que era pra tá com bastante componente, não tá entrando Não esquece de usar meu código na Rust Cases, tá? A gente bateu recorde nas Rust Cases e códigos usados, obrigado Nível você tem que ter o número 5 e Steam toda pública, tá? Senão não consegue resgatar Pra subir nível na Steam é fácil, tem vários tutoriais no YouTube aí ensinando vocês Só pesquisar Meu Instagram, arroba último sobrevivente, segue lá que eu tô fazendo uma construção, uma chácara Então segue lá também Uh, essa aqui tá bonita pra não errar da manhã, hein? Tá linda pra nós raidar amanhã Às vezes é melhor raidar outra, né? Às vezes não precisa ser essa, né? Já tá raidado, cara Hello, man What's up, guy? Hey! What's up, guy? Hey! Starter, starter from the sever Olha o otário Tenho dó não Quem tem dó é violão Não, daí explode o L Agora o cara mora do lado, né? Ficou nem aí Esse é o Rust, né, mano? Não tô jogando RP Me faz assim Oi, amiguinho Olha, pega uma arma pra você Quer um 7? Ah, né Da Rust Se você tem dó Se inscreva no canal Que esse jogo não é pra você Ah, tem que ser intrigante Que lixo é isso aqui, cara? Que tranqueira Dá pra entrar ali Eu tenho madeira Olha eu fazendo cagado Ó, tá aberto Ó, tá aberto a escutilha Ó, tem um morto lá Cadê o rei da pistola, véia? Imaginou se tem M2 ali? Pode deixar que guspa esse aqui Tem o tal do burro E tem o tal do muito burro Não, não tem isso aqui Deixa eu tirar aqui Tá aberto a escutilha E aí E aí Tá aberto a escutilha E aí 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 Agora vem meu medo, cara Ui, eu tava com medo de errar o pulo pra cá Deixa eu marcar a base Bora Aperta espaço que o L estabiliza Eita porra Cara, deu um loot muito bom dali, cara Esse maluquinho eu acho que tá full Aprende as coisas Não, não, os áudios de coisa no jogo não fica bom Dá pra ver de longe que não é Não, 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 não Calma, mano, temos que saber como é que o cara tá armado, né? Se ele abrir essa porta e eu matar, começa o raid Será que ele deslogou pra vir de outro lugar? Filha de uma polícia, cara Puta merda, tô com minhas mãos tremendo, cara Que maldito que me mandou esse susto aí Ai, que agonia que eu não consigo subir Fodeu, vou ter que ir pra base, cara Que droga, mano Ah, ele se matou ali atrás, cara Tá blindando já Tá blindando já Que filha de uma polícia, cara Que filha de uma polícia, cara Que filha de uma polícia, cara Olá, loser Come on, come on PVP, PVP, boom Vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?